Gente, olha lá, vai começar o tempero. Que tempero você vai começar usando? Primeiramente, eu vou passar um pouco de mostarda. Isso aí é mostarda? Não, a gente alisa. Alisa toda a água com mostarda. Depois faz o que? E agora eu vou pegar aquela vasilha ali, tiro essa daqui. Colocar aqui dentro. Vou lavar minha mão, que eu vou pegar o resto dos ingredientes. Nosso limão já tá assim. Mas é cheiro de limão normal. Dá um banho de limão. Não. Gente, ele tá pondo ali dois sazões de carne. Carne. Dois sazões de carne. Do roxinho. Ai. Dois temperos do roxinho. Sal mágico. Sal mágico. Sal mágico ali, para ovo. Tem um pouquinho de quimentinho. Dá até para as crianças comer. aqui. Aí já vem umas ervas, tá vendo? É. Gostoso esse daqui. Vai colocar shoyu. Um pouquinho de shoyu. arroz. Sinalizar. Sal. Sal. Salzinho, gente, né? Tem mais? Pronto. Tá feito o tempero. Aí ele vai ficar virando ali até o tempero pegar e depois vai enrolar tudo e colocar no saco, gente. Esses daqui, ó. Você não tirou a pele? Tirei. Tá ali dentro ali. Ah, tem uma pelinha aqui. Uma pele que vem aqui em cima, gente. Tem que tirar para pegar melhor o tempero e também ficar mais soltinho na hora de comer. É. Tem gente que não tira, né? A maioria dos vídeos que eu vi na internet as pessoas tiravam. Olha lá, galera. Aí vai ficar mexendo ali um pouquinho e depois vai colocar no saco igual esses aqui, ó. Tem uma carne de porco aqui, tem um frango aqui, ó. Já tá tudo temperado. Já tá tudo temperado. Já não com o seu tempero. Gostou? Gostou? Deixa um like aí para nós. Agora a gente vai pôr no saquinho. Gente, pensa num cheiro de comida que tá nessa casa hoje. Hoje é praticamente o último dia do ano. Já estou aqui, ó, fazendo minha salada de maionese, né? Preparando. Batata cozida. Ovos cozinhando. Cenoura ali também. Acho que já tá bom. Deixa eu pegar um palito de dente para colocar ali. Nossa, o povo aí colocou as carnes para assar. Eu falei para vocês onde que a gente vai passar a nossa virada de ano. A gente vai na igreja, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, a batata tá boa. O palito tá entrando. Vamos ver aqui. Cenoura? Cenoura acho que vai demorar um pouquinho mais, porque eu peguei uma bem grandona. Então acho que não vai tá bom, não. E as carnes, gente, tá assando aí, ó. O pai colocou costelinha e colocou um outro... Não sei se é a barriga de porco que ele colocou. E colocou para assar. Porque eu acho que se ligar os dois fornos, ele tá pensando em colocar o frango para assar. Ele tá pensando em colocar o frango para assar nessa rasqueira aqui, ó. Mas eu acho que se ligar os dois, vai cair energia. É muito forte, né? Eu fui lá cortar o cabelo agora. Nem sei se vai tá aberto. No último dia do ano, ele deixou para cortar o cabelo. Homens, homens. Bora lá. Deixa eu mostrar para vocês quem tá em casa comigo hoje. Olha só quem tá em casa aqui, ó. Olha quem tá em casa aqui como mãe. Olha aqui, ó. Só de boa no nosso tapetão. E aproveitando para assistir esses negócios de coisa que ele gosta, de Vandinha. Eu não gosto de Vandinha. E por que ele tá assistindo esses negócios? É de sereia. O Chase tá descobrindo quem matou a sereia. É. Eu não gosto dessas coisas, não. Ele gosta, eu não gosto. Eu vou acabar com vocês de uma só vez. Não é bom assistir isso aí, não. Sei lá, é Patrícia Canina junto com Vandinha. Junto com mais um sei lá quem. Tô entendendo nada essa história aí, viu? Olha aqui pra mim. Hum, tá de apertar esse cara. Ai. Gente, ó quem chegou. De cabelinho cortado. Cabelinho na régua. Diz que o salão tava cheio hoje. Diz que tinha filona lá. Já tá passando barbecue aqui na nossa esteninha. Que a gente vai levar na igreja que eu falei pra vocês. Essa daqui vai ser pra nós. A gente não vai passar barbecue. Ele falou que agora era hora de abrir. E eu tô aqui na minha salada, gente. Já cozinhei o macarrão. Já ralei a cenoura. Já cozinhei o ovo. Deixa eu dar espaço pra ele fazer aqui. Depois eu volto. Oi. Quando eu aperto esse negócio, né? Ficou aparecendo aquele negócio. É? Venho. Desenho da sereia. Eu vejo descendo. A Laís tá fazendo a última tarefa dela. Senta no sofá, Saki. Senão é um perigo. O que que você tá fazendo, Laís? Pulando o carro pra trás. Agora eu preciso pular 20 vezes. Você pulou de o gol agora? Eu não vi você pulando de o gol. Você tá me enganando, hein? Tô não. E aí, Mar, como é que estamos? Olha ela pra você ver. E aí, como é que estamos? Tão morto. Nossa. Olha o pedacinho que saiu ali. Tá ali embaixo. Aí, ó. Se quiser comer. Não, não quero não. Ainda tem um pedaço lá na geladeira. Esse aqui empapou, sabe? Enche. E olha, amor. O papai tá tirando as águas agora da carne, gente. Que agora é hora de assar, né? Ai, eu já sou prática. Coloquei aqui cenoura, ervilha, milho, pouquinho de cebola, presunto. Eu vi uma receita que a mulher colocava creme de leite. Então, a gente vai colocar, vai fazer essa receita diferente. Vai colocar uma caixinha de creme de leite e vai colocar maionese agora. E aí, ó, tem a maionese que a gente vai fazer aqui ainda. Que eu coloquei aqui, ó. Vagem, purê de batata, cenoura e... Eu acho que tá bom, né? Eu vou colocar o azeitão. Vou mexer também. Eu tô quase o negócio inteiro aqui. Ai, que cheiro gostoso. Hummm. Que cheiro tá bom, hein? Hummm. Nossa, calorinha, né? É? Quero ver como que vai levar isso aqui. Gente, ó. Vou finalizar com o orapo. Olha só como ficou. O papai experimentou. Falou que ficou bom. Eu não experimentei. Gente, finalizando aqui, ó. Os pratos que a gente vai levar. Esse daí já tá pronto também. Gente, olha só. A geladeira tá lotada. Finalizei mais um prato aqui. Deixa eu ver aqui onde que eu vou colocar. Lá em cima. Já vai caber. Aqui em cima, aqui, ó. Ó. Maionese, salada de macarrão. Olha a sobremesa pro papai. Sensação. Tá bonita, hein? Depois a gente vai jogar mais uns granulados. Você vai jogar chocolate aqui por cima? Você vai fazer alguma coisa ou não? É assim mesmo? Eu acho que vai assim mesmo. Porque ela já endureceu, né? Então vai deixar a sobremesa, gente. E essa daqui é a do que, Mar? Abacaxi? É... Um mousse de abacaxi. Abacaxi, abacaxi. Ai, gente, um mousse de abacaxi. Eu vou passar o orapo quando a gente for levar. E aí, como é que tá? Tá bom. Ó o cabelo, filha, dentro da comida. Será que tá bom? Hum? Aqui, gente. Hoje vai ser só falada de macarrão, maionese. Gente, olha aí. As pisteninhas foram prontas. Só fazer coisa na bandeja agora. Coloca na bandeja o papel. Essa daí? Vai caber? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Tá tentando terminar e já terminou. Não dá pra parecer bem pra ele. Parabéns! Eu terminei primeiro, normalmente, né? Só hoje que você terminou primeiro. É. E daí... Só hoje que você terminou primeiro. E daí, gente... O Leandro que agora vai assistir aí, ó. E a gente vai hoje ganhar nosso presente. O que que você terminou, Leandro? Eu terminei minha tarefinha. Falta só o que agora? Só falta pular a cordinha, dinha, dinha. Agora, 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 agora. Agora, agora, agora. Eu só preciso. Eu preciso pular. Sem, sem, sem. Mas não consigo. Mas eu só que consigo. Eu sei que eu consigo. Mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir. O Zaque tá assistindo. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou terminar. Deixa eu dar uma. Eu vou. Eu vou. Cara, eu vou. Eu sou. Eu sou tubeiro de chocolate. Não tem pinta. Não tem pinta. O papai. O papai. O papai. O papai não gosta de Oreo. O papai não. Não veste coisa de bebê. O papai não tem pinta. É o papai. Sai de cima dele. Não tem cabelo polado, papai. Sai de cima delas. Não tem negócio. papai não tem esse negócio branco, papai não tem nariz pequeno, papai não tem sombra... Fica aí! Fica aí! De quem que é essa caixinha pequenininha? Pra trás? Pra trás! De quem que é essa caixinha pequenininha? Minha! Como você sabe que é sua? Porque aí você falou na farmácia aquele dia. Você sabe o que tem aqui dentro? Sim! Olha, eu não te falei o que tem aqui dentro. Você que tá falando, o que que você acha que tem aqui dentro? Tamagote! O que que é Tamagote? Tamagote é... Olha gente, ela guardou até figurinhas do negócio, mas eu não falei pra ela o que tem aqui dentro. O que que tem aqui dentro? Ela queria tanto que ela até guardou figurinhas, né? Isso aí é tudo? Mostra aqui pessoal, abre essa folha aí pra eles verem o que que é. Olha gente, ela... Olha só. Não desista dos seus sonhos, faça como a Laís, olha. Guarda até o papel, escrito o negócio. Aqui ó, escrito o negócio. Ó, diz que ela falou que ela queria esse. Deu pra ver. Tó, abre seu presente. Olha, não sei se tem isso, pode ter bala de goma aqui dentro, hein? Tem bala de goma. Não sei, a mamãe não te falou o que é. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cara? Deixa eu ver. Abre aqui ó, abre mais. É um segredo, mãe? Não, tem que abrir aqui filha, ó. Puxa aqui ó, o verde. Isso, isso. Não é bala de goma. Não é, é brinquedo. Tá, tá, tá. Tamagote! 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 O que que é Tamagote? O que que é Tamagote Laís? Explica aqui pra quem não tá. É um relógio. É um relógio que faz o que? Mas eu não queria comprar um deles. É meu. É meu, não faz. O que que tá escrito Tamagote? Pera aí, mostra aí. Tamagote. Mostra lá. Vira aquilo aí. O que que isso faz? Ele é um bicho. Ele é um bichinho virtual? Não. Abre a caixa bem bonitinho pra você poder guardar dentro. Aqui em cima, que é a beleza. Aqui, ó. Aqui, a tampa. Eu vou chorar. Aqui, filho. Tem que passar a tesoura aqui, ó. Aqui, ó. Passa a tesoura aqui, ó. Eu consigo tirar. Vai rasgar a caixa. Pode, né? Eu tô até espirrando de tão feliz. Tá aqui. Tô até espirrando de tão feliz. Sabia que era um samaguchi? Sabia! É meu? Quebrou. Deixa eu ver, Laís. Quebrou, porque caiu no chão. Mostra aqui, Laís. Ele é um relógio, gente. Aí ele sai daqui dentro desse relógio. E ele vira um bichinho virtual. Ele vem um... Mostra aqui, filho. Ele vem um negócio aqui pra pôr pra carregar. O que mais que veio, Laís? Vem um manualzinho. Vem um manualzinho. Olha, mãe, meu chapéu. Meu chapéu. Veja o meu cão. Tem que ler as instruções. Põe lá. Dá pra papai pôr pra corredor pra você. Primeira coisa... Posso brincar com ele hoje? A gente vai na igreja. Eu posso levar? Não, na igreja não pode levar, não. Toma, tapa o papai. Como que ele ficaria no braço? Põe aí, mostrei. Tem que abrir, Laís. Mamãe. É tão molinho. É mole. Não, Laís, tem que levantar. Aqui, ó. Você levanta aqui. Isso, levanta. Puxa pra frente. Isso, assim. Exatamente. Põe no braço pra ele. Isso. Vai até o último. É um bichinho virtual, gente, ó. O pessoal da época nossa não era assim, não. Chique, né? É uma coxinha. Deixa eu ver, Laís? É uma coxinha. Colocou o teu alô do contrário. Eu nem vou brincar com ele agora, né? Vai carregar, vai demorar um pouquinho. Dá lá pro papai pôr pra carregar. Você tá feliz? Como é que fala pra mamãe e pro papai? Obrigada. Eu não me livre o Pokémon, porque... Parabéns por esse ano, Laís. Olha aqui pra mamãe. Parabéns por esse ano de 2023. Obrigada. 2024, que você possa se esforçar mais. Dar o seu melhor lá na escola. Olha pra mamãe. Pra não vir nenhuma reclamação. Deixar a mamãe feliz. Tá bom? E o papai também vai ficar feliz com você. E aí a gente vai poder... Pai, me posso falar. Realizar os seus desejos. Pai, me posso falar agora? Não, só um minuto. Ouviu? Pai, me empresta um pouquinho o relógio. Eu disse que eu ia ter a fase... Ah, tirou? Mostra ainda. Porque o manual fez assim, ó. Ah, ele tem um negócio que dá pra comprar depois. Que dá pra pendurar. Não sei onde que é que pendura. Aqui um menino com um negócio desse. Eu tava procurando o lugar pra pôr o carregador. Mostra aqui onde que coloca pra carregar. É aqui, ó. Cabinho normal. Aí aqui tem a entradinha. Vai que pôr pra carregar, gente. Agora é meu presente? Agora é você? Fica ali. E agora, quem que é esse aqui? É meu. Quantos anos o Zaque tem? Quatro. Quatro anos. Mas ele ganhou... O Zaque... Pra você. Ah, toma isso! Ah! Ya! Ya! O que é que eu puxo? Deixa ele, Laís. Deixa ele, deixa ele. Já conversamos com ele, né, Zaque? Ele abriu todos os presentes da Laís no dia da festa. Que não pode fazer isso, né, Zaque? Abre! A mamãe conversou? Não conversou com você? Laís, olha. O Zaque tá entendendo o que a mamãe tá falando? Aham. Pode fazer isso que o Zaque fez? Não. 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 Laís, ajuda ele aqui, filho. Tira esse aqui. Agora eu posso ver? Eu quero, Laís. Deixa eu ver. O que é que é isso, Zaque? É um relógio de Pokémon? Não é não. Viu? Pega a tesoura, mãe, pra ajudar ele. É o Mew! O Mew! O Mew! É o Mew True, Zaque. O que é que é isso, Zaque? O Mew True tá aqui! O Mew True tá aí? É, aquele relógio que eu tinha na minha infância. Lá no meu quarto tinha um monte desses. Obrigada! Falou antes ou você falou? A Ibi tá aqui, ó. Extendida. A Ibi, né? Tem cada Pokémon. Tem cada Pokémon assim, ó. Rite deles, né? Calma. Puxa aqui, ó. Puxa aqui. Deixa o dedinho aí. Vai e puxa. Isso, ó. O Pikachu! O Pikachu! O Pikachu! Mamãe não sabe nem o que é isso. Se vem as coisas mesmo aí dentro. Eu só sei que é um... Que é como se fosse um jogo que você coloca aí. Vem os cartões, homem? Vem. E aí você vai batalhar com os bichinhos. Você coloca ali e aí vai aparecer os bichinhos aqui na tela. Termina, Jadu. Todos os Pokémon tá aqui? Não sei, abre aí. Mostra lá. Só tem o Pikachu. Deixa eu ver. Ah, não é só o Pikachu. Ah, vem os Kado Pokémon, Zai. É Kado. Eu achei que era negócio de plastiquinho. Fala, mãe! Que alegria, meu Deus. Obrigada, Zai. E o papai? O papai também quer. O papai também quer abraços. E aí o papai? Você não quer abraçar, né? Todo mundo, Zaki, gosta. Todo mundo, Zaki, gosta? Aham, porque comprei esse Pokémon. Só lá esse que ainda não me deu o meu abraço. Daqui eu corto pra você. Daqui eu vou cortar. Você é boi, Zaki. Eu vou comprar dinheiro e vou comprar um relógio pra você. Tá. Não precisa. É só você ser boazinha pra mim. Olha! Veio o Shiro. O meu veio o Shiro. Ah, é pra personalizar lá. Depois você pede pro papai te ajudar. Eu vou virar aqui. Tem que colar direitinho aqui, ó. Abre aquilo lá. Abre aquilo lá. Depois o Shiro a gente olha. Olha! Ah, deixa eu te falar. Esse aí não pode amassar. Olha lá isso. Senão não vai entrar nesse jogo. Senão não vai entrar no jogo. Olha! Tem cada Pokémon Shinka. Pokémon Shinka! Atrás também tem Pokémon Shinka. Pega lá. Abre lá o outro. Eu não faço a mesma ideia do que Pokémon. Ele tá interessado nos cartões. Esse aí ele vai aprender qual que é mais forte que o outro, entendeu? Porque... Eu sei qual que é mais forte. Porque esse daqui, ó, vai colocar ali o cartão. Ele vai fazer a leitura aqui, ó. Nessa maquininha. Eu sei qual é mais forte. É esse. Deixa o papai colar lá pra você. Senão você vai... Deixa eu ver. Ah lá, tá vendo? Aí você vai colocar um cartão aqui, ó. E o outro vai aqui dentro. E aí você vai apertar aqui, ó. Aí ele vai falar qual que é mais forte. Cadê o Tamagut? Tipo, aonde você colocou pra carregar? Ah, vai pilha. Mas ele tá pesado. A Thaline tá carregando, Lays. Aonde? Será que não tem pilha já? Então, é isso que eu... Mas não tem nenhum lugar que liga, desliga? Ah, que liga, desliga. Cola as figurinhas lá antes que ele... Não tem pilha não. Tem que pegar pilha, pô. Por que você sabe que não tem pilha? Tem que liga, ó. Tá amassando tudo. Desculpa. Deixa eu ver a foto do negócio pra ver onde é que coloca. Que é aqui, ó. Por que não? Estamos fora da empresa, claro. Dentro ou fora, só façam o que eu mandar. Tá gostoso, né? Ria, me simpatiei. Me segue com isso. Cafézinho da tarde. Estamos assistindo... Beijo. Beijo. Senta aqui. Aí, ó. Aí, moça. Gente, Lays conseguiu ligar o bichinho virtual dela. Posso mostrar? Não, deixa ele dormir agora. Tá bom. Mas a gente não aprendeu ainda a mexer direito. Os lá que também conseguiu... Eu não sei como coloca pra dormir. Será que também conseguiu mexer aqui no jogo dele? Mas não aprendeu a jogar direito ainda. E a gente tá indo, gente. Estamos preparados. Mostra aí, amor, seu look. O meu é assim, ó. Papai, Lays... Olha, Lays. O Zaki também tá bonitinho. Olha lá, olha lá, olha lá. Como é que é a pose? Deixa eu ver. Sim? Olha lá, tá todo mundo com a cor clara, combinando. Olha lá. Tá todo mundo combinando, hein? Gente, já preparamos aqui, ó. Os pratos que a gente vai levar. Nosso mousse de sensação. Nosso mousse de abacaxi. Mostrei pra vocês, né? Nossa salada de macarrão. Nossa salada de maionese. Aqui tá o... O que lá? O frango. O frango com a batata. Aqui, gente, o frango com a batata. E agora a gente tá fazendo a batata pra gente colocar ali, ó. Junto com a costelinha. Vou levar a costelinha. Vou colocar as batatas pra finalizar. E vamos levar isso aqui, que as crianças gostam. E eu não tinha visto que precisava de levar o suco. Tão felizes? Vamos ser a barriga hoje, hein? Hã? A gente finalizando aqui, ó. Tá igual o goto? Comenta aí. É nóis, gente. Vamos carregar tudo isso aqui. E nós vamos pra igreja. Feliz ano novo, amor. Desejo feliz ano novo pro povo aí. Feliz ano novo pra todo mundo aí, galera. É nóis. Olha quanta comida gostosa. Hã? 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 Olha aí. Quanta comida gostosa. Hã? Hã? É muito sua cara fazer isso. Hã? Manda bonito. Olha, de abóbora. Delícia, hein, Laís? Com fome, Laís? Gente, chegamos em casa. Graças a Deus, um dia lindo, abençoado. Agradecer a Deus pelos livramentos desse ano de 2023. E, né, e esse ano de 2024, que a gente possa agradecer a Deus também. A gente acabou de presenciar ali um acidente, né? Gente, olha, olha só, hein? No primeiro dia do ano de 2024, Deus já tá dando livramento pra algumas pessoas, ó. E foi no motorista, amor, olha, foi do lado do motorista. Olha o airbag lá estourado. Olha o airbag lá estourado. Senta, Zaki. Nossa, foi feio, hein? Meu Deus do céu. Não sei se teve vítimas, só sei que o airbag estourou, então, né? Primeiro dia do ano aí, a pessoa provavelmente já vai passar num hospital, né? Então, que vocês possam estar orando antes de sair de casa, pra Deus estar guardando e protegendo, né? A vida de cada um de vocês. E é isso, gente. Vou deixar um dia de hoje por aqui. Feliz 2024, que possa ser um ano abençoado, né? Cheio de promessas na tua vida, né? E que você possa buscar paz, amor, né? E buscando a Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas na vida de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo. E bye, bye.